A prioridade na contratação de trabalhadores locais para as vagas de emprego abertas em Osasco foi um dos assuntos debatidos na sessão ordinária da última terça-feira no Legislativo de Osasco. A questão foi levantada pela vereadora Elza Oliveira, autora da proposta para a criação da Frente Parlamentar pela Geração de Emprego, Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico, que está em discussão na Câmara. Elza convidou os parlamentares a participarem da frente. De acordo com a vereadora, o prefeito Rogério Lins tem feito anúncios constantes sobre a chegada de investimentos e novas empresas em Osasco. O último deles foi sobre a implantação de um supermercado de grande porte que deve gerar em torno de 1.200 postos de trabalho.